Globo detona o Lula ao vivo. O desespero é evidente. Esse meio de comunicação do Lula parece que aponta o canhão direto pro Lula. Parece que a Globo largou a mão e está pulando do barco. Quero mostrar pra vocês alguns trechos em que a Globo tá indo direto pra cima do Lula. Se você não tá inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente. Vamos mostrar para o povo brasileiro que nem a Globo mais aguenta o cachaça. Vamos lá. Olha só isso aqui. Com o passar do tempo, e aí vem desde 2014, emenda impositiva daqui, de lá, de lá, os deputados hoje não precisam aderir à agenda do presidente pra receber dinheiro. Então é por isso que eu chamo de... não é mais presidencialismo, é pix-dencialismo. Pix-dencialismo. Quer dizer, a Globo dizendo que o Lula tá comprando os deputados através do Pix, é isso que eu estou ouvindo? A Globo assumindo que cometeram um grande erro em apoiar esse cachaça? Será que agora que o preço de tudo está mais alto, e as pessoas estão reclamando, ninguém aguenta mais? A Globo quer se colocar do lado do povo e dizer que também não aguenta? Uma coisa é certa. Vocês da Globo sempre foram cúmplices. Não adianta querer pular do barco agora. Continua. Vamos lá. Existencialismo. O que você vê? Antigamente, até nessa distribuição de emendas, havia uma institucionalidade. Você conversava com o colégio de líderes. Você sabia, por exemplo, Fernando Henrique, sabia que era o PSD e o PFL, que estava com ele, eventualmente partes grandes do PMDB. Então, o colégio... E eu acho que o Gabeira pode até contar melhor isso. Quer dizer, havia uma institucionalidade. O colégio de líderes conversava, o baixo clero seguia o colégio de líderes. Havia líderes e liderados. Hoje em dia, isso está difuso. Hoje em dia, isso é varejo. Porque o Bolsonaro ganhou todo o baixo clero. Então, o PIX, porque antigamente a transferência, o DOC, o TED, quem fazia era instituição bancária. Não era a gente que fazia, era o banco que transferia. O PIX não basta saber o número do celular e mandar o dinheiro. Você não precisa saber qual instituição ou qual partido. E o PIX, quando você paga no táxi, os deputados estão fazendo a mesma coisa. Cobram por corrida. Não significa que vai estar sempre com o governo. É por corrida. Então, por isso que eu acho que a gente é mais perto do PIX-dencialismo do que do presidencialismo. PIX-dencialismo. Então, você vê, até a crítica da Globo, eles passam um pouco de pano. Porque ainda é o seu patrão. Mas olha só, tem mais coisas. Olha só isso aqui. Me parece um Lula mais resignado. E disposto, me parece, a dialogar somente entre seus pares do topo dos poderes. Ele falou essa semana... Quando muito, né? Quando... Disposto a dialogar. Ele é disposto a roubar pra caramba. O que o Lula tá é disposto a meter a mão. É isso que o Lula sempre foi. Que diálogo. O que o Lula faz é arrombar o Brasil. É fazer esse rombo cada vez maior. E aí pegar dinheiro e pagar pra que eles façam vista grossa. É isso que o Lula tá fazendo. Vamos lá. É, mas assim, ele falou do presidente do Senado e do presidente da Câmara, que não precisam do presidente da República. O presidente da República é que precisa do presidente do Senado e da Câmara. me deu muito a sensação de que Lula vai falar com Pacheco e com Lira e aquele Lula de ficar no varejo desapareceu. Daí a chamada pra outros integrantes do governo. Inclusive o ministro Wellington Dias, né? Otávio, que falou com vocês hoje no estúdio. Ele falou, não, eu sou da casa, eu sou senador. Então, também vou falar, quer dizer, vestiu a carapuça do recado. Um pouco de redistribuir essa tarefa, que parecia sempre ter sido muito prazerosa a Lula, esse contato com parlamentares e tudo mais, e que ficou um pouco no passado, a minha sensação. Você tem razão, mas eu acho que é por isso. O Lula, antigamente, ele dava as cartas. E ele adorava dar as cartas, conversar com o deputado, dava uma grana aqui pra um, dava uma porra. Hoje ele não dá as cartas mais. Mas eles falam abertamente que o Lula comprava os deputados, eles falam abertamente de mensalão, de petrolão, eles falam da roubalheira como se fosse a maior naturalidade. O Lula comprava ali, o Lula dava dinheiro ali. Caraca, mano, essa Globo. Mas ao menos agora tá falando do Lula, né? Ao menos agora. Vamos lá, tem mais, vamos lá. Olha aí. Aqui, o presidente Lula não estava dando demonstrações de estar com muita paciência pra esse tipo de conversa, não. O Lula de agora, a gente já vem falando, já virou lugar comum, é muito diferente do líder lá de trás. E o líder lá de trás tinha também uma equipe que era uma equipe mais versada em política do que essa equipe. Então, o Lula tem uma equipe hoje mais fraca do que tinha antes e ele tá com menos paciência de fazer ele essa interlocução. Mas não vai ter pra onde correr. O Lula tá mais fraco. Quer dizer, se o pessoal tá mais fraco, não vai ter pra onde correr. Eles estão dizendo que o Lula não vai ter pra onde correr? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Rapaz, olha a Globo falando do Lula. A Globo criticando o Lula. Isso é inacreditável. E tem mais, tem mais. Tem mais, tem muita coisa aí. Essa aqui eu já mostrei pra você num outro vídeo. Vou mostrar de novo. Gente, Lula, todo mundo já sabia que ele tinha feito uma carta pro Putin, né? Na época que o Putin foi reeleito e não se sabia o quê. Tava em sigilo. Então, o sigilo não é novidade. A grande novidade é a falta de argumento do Palácio do Planalto. Olha isso! Então, o Palácio do Planalto argumentar que, olha, é um caso de privacidade, que é uma carta do cidadão Lula, como que um presidente, né? Como que um chefe de Estado manda uma carta pra um outro chefe de Estado, e isso é uma carta, é uma correspondência entre amigos, entre cidadãos? Não, é uma correspondência... Fala! Bate no Lula, bate! Chefes de Estado têm correspondência de Estado. Portanto, é meio escandaloso isso e demonstra, né? Que o Palácio do Planalto não tinha uma explicação, um argumento minimamente razoável. E aí você vê, né? O que que o Lula escreveu? Nós que detestamos... O que que o Lula escreveu? Olha só essa parte aqui. Olha essa porrada que a Globo vai dar. Olha, escuta isso. Foca, não é, Marcelo? A gente fica pensando, nossa, pra eles estarem com tanto medo de divulgar, imagina as barbaridades que o Lula deve ter escrito pro Putin. Porque se o Lula publicamente assume uma posição de aproximação com o Putin, com a Rússia que invadiu a Ucrânia, de aproximação com a China, e critica Estados Unidos e Europa, imagina o que que ele não andou falando com o Putin. Imagina se o que nós sabemos, o que ele fará público, é um absurdo. E aí você vê a Globo dizendo pra todo mundo agora, com todas as letras, que Lula se aproxima à Rússia, Lula se aproxima à China, e Lula ataca Estados Unidos e Europa. Ou seja, Lula contra os países livres, pró-países ditatoriais. querendo, obviamente, implementar uma ditadura no próprio Brasil. Então você vê, mais uma vez, eles indo pra cima do Lula. Mas tem mais, eu fiz aqui vários vídeos aqui sobre essa questão. Esse. Esse aqui, olha só. Cidadão Lula, eu fico imaginando que o cidadão Lula foi até o posto de correio mais próximo, no Palácio do Alvorada, e mandou uma cartinha pro cidadão Vladimir Putin. ele deve saber o endereço de Vladimir Putin lá no Kremlin, pôs a carta no correio, e a carta foi pra lá, e tem gente querendo saber o que eles estão conversando nessa carta. Talvez o cidadão Lula tivesse o e-mail privado do cidadão Putin, e tivesse mandado pro e-mail privado. É visível, é absurda, o argumento de que se trata de uma carta pessoal. não se trata de uma carta pessoal, se trata de uma carta enviada pelo Estado brasileiro ao Estado russo. É uma carta do presidente da República do Brasil para o presidente da Federação Russa, que é também o comandante de uma guerra de agressão que se desenvolve na Ucrânia, da invasão da Ucrânia, e que é também uma figura com um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Quando o governo brasileiro impõe sigilo, é um sigilo por tempo indeterminado que diz respeito à vontade de Lula, é o sigilo enquanto o cidadão Lula quiser. Quando o governo brasileiro impõe esse sigilo, no fundo, o que ele está fazendo é uma pilhéria com a lei de acesso à informação, porque o que se está pondo sob sigilo é a política externa brasileira. O que está se ocultando é o sentido político, estratégico e ideológico da política externa brasileira. Existem motivos para sigilo em documentos de política externa que têm a ver com segurança nacional, mas nitidamente não é esse o caso. A carta de congratulação pela reeleição de Putin na Rússia. Então, o que se põe em sigilo é a relação do Brasil com a Rússia, que é um dos focos, um dos centros da nossa política externa. Não é só um tema de polêmica, é também, como disse o Bausa, mas é mais do que isso. Os BRICS são um dos núcleos da nossa política externa e a Rússia é um dos núcleos dos BRICS. Então, é a nossa política externa que está sendo posta sob sigilo. Isso é típico de uma ditadura. Chamando Lula de ditador? Uau! A Globo chamando Lula de ditador. Eu digo mais para vocês, aqui nos Estados Unidos, o Blinken, ele foi ontem visitar o Xi e os Estados Unidos estão pressionando a China para que a China não faça negócio com a Rússia, que não ajude mais a Rússia. E está óbvio que quem está ajudando muito a Rússia agora é o Lula. Ou seja, o Lula manda essa carta, esconde a carta, e eu lembro que a Globo atacava o Bolsonaro pelos 100 anos de sigilo, etc e tal. Agora, finalmente, eles começam a falar do Lula. Então, meu amigo, eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos vendo algo novo aonde? a Globo agora aponta o canhão para o Lula e começa a criticá-lo. A Globo, a princípio, era aquela querida do Lula, amava o Lula, apaixonado por Lula, era a Globo passa pano 24 horas por dia. Agora, a Globo começa a deixar de passar pano e começa a tentar se colocar como uma posição de neutralidade, aonde eles atacam o Bolsonaro e atacam o Lula. Antes, atacavam só o Bolsonaro, agora começam a atacar os dois. Então, é momento decisivo na política brasileira, é um momento, talvez seja por causa do que o Elon Musk expôs toda a falcatrua para o mundo, então, eles estão preocupados em serem vistos como cúmplices dessa ditadoria, como cúmplices do terror, ou seja, muita coisa acontecendo, mas o fato é que a Globo detonou o Lula e isso aí é bom demais e a gente quer mostrar cada vez mais que a Globo está detonando o Lula. Deus abençoe a todos vocês, tem um dia maravilhoso, voltamos no nosso próximo vídeo.